Olá, sejam todos novamente Bem-vindos ao canal Império das Artes E hoje estaremos inaugurando as nossas análises por votação E a escolhida para esse mês foi a obra A Incredulidade de São Tomé Do pintor barroco italiano Caravaggio Sugerida por um de nossos inscritos, o Juan Carlos A quem agradecemos a sugestão e apoio ao canal E claro, a todos os que votaram e também nos assistem Caravaggio já está com seu terceiro quadro aqui em nosso canal E recomendamos que assistam as outras análises feitas Para entender melhor sobre o autor e o início de suas obras para a igreja Caravaggio praticamente revolucionou a arte sozinho Com sua técnica tenebrista, a qual chamamos Tchaiscuro Caravaggio inseta novamente os contrastes entre claro e escuro Mas nessa obra icônica, por sinal, uma das mais copiadas do mundo da arte O pintor italiano consegue não só inserir um contraste de cores Mas um contraste de ideias e crenças Vamos aos personagens que ocupam a tela Temos Jesus com o corpo levemente despido Recebendo uma iluminação que vem da esquerda da tela Temos Tomé, que está de vermelho e toca a chaga de Cristo Temos também Pedro, com barba e careca Esse modelo para descrever o apóstolo já foi usado como referência em outras obras Como a seia em Emmaus, do mesmo autor E temos João, a qual nas escrituras teria estado presente neste evento E é representado de maneira mais jovem que os outros apóstolos Apesar de poucos personagens, podemos notar que há uma distribuição triangular Que parte da barba de Tomé para cima Fazendo uma junção das cabeças dos personagens No entanto, a cena que mais chama a atenção e que ocupa a centralidade da obra inteira É o dedo de Tomé a entrar no corpo de Cristo Isso ocorre pela centralização dos olhares dentro da obra Tomé olha para a ferida E os apóstolos acompanham a ação de Tomé Cristo parece ter um olhar mais introspectivo Quase como se estivesse em outro mundo Pois ele o é Mas o que mais encanta a centralidade da obra Não são triângulos e retas Mas uma inserção matemática dentro da pintura Inspirada na sequência de Fibonacci Sequência de Fibonacci é a sequência numérica proposta pelo matemático Leonardo Pisa Mais conhecido como Fibonacci Que descreveu, no ano de 1202, o crescimento de uma população de coelhos Mas esta sequência já era, no entanto, conhecida na antiguidade Somando o resultado com o numeral que o antecede Ou seja, 2 mais 1 igual a 3 Assim sucessivamente, numa sequência infinita 3 mais 2 igual a 5 5 mais 3 igual a 8 8 mais 5 igual a 13 E assim sucessivamente Gerando o que nós chamaríamos depois De a espiral de Fibonacci É justamente isso que gera a centralidade da obra Vermos a espiral concentrada no toque de Tomé E se expandindo por toda a tela É de uma beleza matematicamente perfeita A cena que inspira tal obra É relatada por João capítulo 20 Em que Pedro e alguns apóstolos já teriam visto a Cristo Mas Tomé meio que perdeu a primeira aparição E teria dito Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos E não meter o dedo no lugar dos cravos E não meter minha mão no seu lado De maneira nenhuma o crerei Passada uma semana Jesus Cristo reapareceu E dessa vez foi para Tomé E claro, o repreendeu com um sonoro Porque me viste Tomé Crest Bem-aventurados que não viram e creram Mas por que Caravaggio escolheu representar essa cena? Há uma lição acima de tudo E ela tem caráter religioso e didático A ação de Tomé é a dúvida A convivência com Jesus levará-o ao mundo Que não era o seu E nesse momento, afastado do seu mestre Voltar à sua antiga natureza materialista Assaltado pela tristeza Pela dúvida e pela desilusão Recusava-se a crer Mesmo naquilo que visse Até que pudesse agarrar com as mãos E fazer com os cegos Que por vezes se enganam menos que os outros Tomé renega a fé Vista superior da alma Renega a sua própria vista O mais apurado sentido que Deus nos concedeu E só crê nas suas próprias mãos Sendo assim, Tomé É a representação do empírico Do pragmático Da ciência Do olhar duvidoso Repare Que Tomé parece ter um olhar Mais de análise do que de surpresa Como se estivesse mais usando o tato Para crer do que os olhos Assim, Caravaggio inseta a lição da obra Pois a contra-reforma estava ali para isso Para que Cristo reaparecesse Não em uma nova nuvem Sobre uma nova divindade distante Mas sim próximo Quase que real Como se aqueles que crescem Fossem capazes de tocá-lo Por isso, Cristo não é representado com auréolas Por isso vemos a reação de Pedro e João Eles já haviam visto a Cristo Então por que estavam assim? É o reflexo do espanto Frente a ação de tomar Tocar Deus O que estaria na verdade No desejo de qualquer pessoa De senti-lo com a própria mão Um outro ponto que gostaria de elencar aqui É um estudo e análise Na perspectiva do corpo E como o barroco o enxerga Pois em Caravaggio E principalmente na cultura cristã O corpo é o receptáculo da salvação Nos aproxima de Deus Mas é também o que nos divide É o que nos corrompe e nos tenta Ele é desprezível Já que com sua conscupiscência Leva à perdição Mas é também digno Pois ressuscitará Há um imaginário Por alguns aspectos dualista Típico do barroco Associando-se a uma experiência religiosa Que é corpórea Pois nela o corpo Sendo ou não um problema Está no centro A chaga do lado Goza de um lugar privilegiado na veneração Pois ela está encarregada de simbologias e ambiguidades Esconde o coração divino Oculta e mostra ao mesmo tempo O interior do corpo Aproxima-se na sua figura A uma boca entreaberta Da qual pode escorrer água ou sangue A devoção à chaga do lado Associa-se progressivamente o culto ao sagrado coração O tema do lagar místico e do sangue de Cristo Temas muito usados e recorrentes Pela iconografia da contra-reforma Por isso, vemos o corpo de Cristo com cores brancas Representando a pureza, a salvação Até com mais beleza Enquanto podemos ver os outros Com rugas nas testas Com roupas pobres, vermelhas Até mesmo unhas sujas Simbolizando o feio Pois ali somos nós, pecadores Entretanto, a disposição dos personagens É uma cruz que fala da paixão E da universalidade da mensagem do Evangelho Os traços de Jesus remetem à vida nova E à realidade escatológica dos corpos Os três homens, mal vestidos e despenteados Representam a comunidade eclesial Unida ao redor do ressuscitado Que veio em meio aos pobres e pecadores Com a incredulidade Caravaggio quer nos transmitir Simplesmente o que lhe foi pedido Isto é, dar rosto à passagem evangélica Para como queria a mentalidade contra-reformista Convidar ao salto da fé Ou será que está refletindo A emergente mentalidade moderna Com o seu desejo de experimentação Bem, diante desse questionamento Podemos chegar a uma segunda forma De vermos a tela Que é sobre a perspectiva do próprio autor E o fazer artístico Assim como em Galilei Também na tela há a questão do conhecimento Vindo da observação Que constitui a base da experimentação E que leva à demonstração científica A arte seria um modo de compreender o real A incredulidade seria a hipóstase disso tudo Mostrando a vontade de verificação De acesso à convicção Unicamente pela experiência Por esta pintura Caravaggio frisaria a importância Da observação intensiva Sistemática e imediata Das coisas naturais Para imitá-la E de subordinar A iconografia à imitação Uma terceira maneira de ver a tela Seria por meio de um emblema Da vontade de verificação Ou símbolo de uma tensão religiosa Na qual a incredulidade Terrível limite humano Está por transformar-se em fé Graças a uma atestação material É incrível vermos como Caravaggio Consegue nos dar uma lição impressionante Em nossos dias Fazendo de sua obra Algo atemporal Que é a constante necessidade De nossa sociedade hoje Necessitar de uma pertinente Verificação empírica Realista Impregnadas com um teor Puramente científico O artista nos alerta Para o perigo De desejar viver a fé Como algo que pode ser tocado No aqui E no agora Tomé Entretanto Que é sempre recordado Por sua incredulidade inicial Logo em seguida Faria uma das mais belas Profissões de fé Da história Quando exclamou Meu Senhor E meu Deus Tomé Toca no homem Mas se ajoelha Diante da divindade Por isso A obra É colocada Aos olhos do espectador Para nos colocar Também na cena No exato momento Da transição Entre a incredulidade Para a fé processada Caravaggio Nos faz mergulhar Em tal cena Como se estivesse acontecendo ali Diante dos nossos olhos Uma vez Que também nós Podemos tocar O corpo de Cristo Oculto Sobre o véu do sacramento Da Eucaristia Temos Contato Com o corpo Que Tomé Pôde tocar Entretanto Será que professamos Como ele A divindade De Cristo Isso É uma pergunta Pessoal Que só cabe A cada um de nós Responder A cada um de nós A cada um de nós Temos um salão A cada um de nós A cada um de nós Amém.